E começando a minha rotina noturna, é tudo meio ao contrário. Eu tomo um banho e vou me arrumar para gravar. Eu amo gravar à noite, à madrugada, assim, é meu horário preferido. Então eu começo organizando as roupas que eu vou usar. Então nesse dia eu gravei uma vez só, então peguei o look que eu ia usar naquela gravação. Vou escolher acessórios, sempre eu tô quase com os mesmos acessórios, depende do tipo de vídeo. E aí eu vou fazer minha maquiagem, eu sempre faço uma maquiagem bem coringa. A não ser que seja para gravar a maquiagem que eu gravo junto, mas esse aí já estava maquiado, então me maquio antes. E depois eu vou fazendo os últimos ajustes do que eu vou gravar. Eu vou gravar um pequeno roteirozinho assim para eu não me perder. Eu gosto da gravação mais natural, mas eu gravo um roteiro para eu não me perder. E aí depois eu vou arrumando meus equipamentos de gravação, vou posicionando no ângulo que eu vou filmar. E para ajustar o foco da câmera, a minha câmera não ajusta sozinha o foco, é manual. Então como eu tô numa distância, eu desenvolvi o monopode para me ajudar, para focar aí. E aí depois das gravações eu sempre vou, dou um intervalinho, gravo stories para vocês, converso um pouquinho no Instagram. E aí depois eu vou desmontar todo mundo para guardar, eu não gosto de dormir com bagunça no quarto. Então eu vou arrumando tudo, todos os equipamentos eu vou guardando. Desligando as trocentas mil luzes que ficam acesas durante a gravação. E aí depois eu vou pegar o computador para passar os arquivos, para passar os vídeos que eu gravei no dia, né? Já começa a me desmontar, né? Já prendo o cabelo. Sempre deixo o meu copinho com água, porque me desgasto muito, a garrafa fica muito seca. Então sempre bom para hidratar. E vou passando os arquivos, né? O que eu gravei no dia, eu vou passando logo tudo para o computador. E aí eu deixo enviando e vou tirar a maquiagem, né? Vou para o banheiro, já prendo o cabelo novamente para poder lavar o rosto. E eu sempre vou molhando o rosto antes de tirar a maquiagem. Eu tiro para amolecer bem o rímel e não irritar tanto assim, nem machucar os cílios na hora de limpar. E para tirar a primeira maquiagem eu uso essa água micelada L'Oreal. Eu gosto bastante. Então eu removo o excesso que tem de maquiagem na pele e removo a maquiagem dos olhos. Depois eu vou vir com esse sabonetezinho em gel da Clinique, eu amo. Eu boto bem pouco, ele já limpa muito bem a minha pele. Eu vou passando ele assim, a pele úmida, né? Com água. Eu vou passando ele, ele limpa muito bem, gente. É incrível. Depois que eu tiro, enxugo o rosto, eu vou passar uma loção clareadora também da Clinique. É uma linhazinha que vem mini produtos. Eu já até falei para vocês dela uma vez aqui. Eu gosto bastante. Então ele eu passo até no pescoço que fica maquiagem, fica resíduo. E essa loção limpa completamente tudo. Olha como a pele já estava limpinha. E por último, hidratante, né? Esse é um gel hidratante também dessa mesma linha da Clinique. E eu sempre aplico para deixar o rosto bem hidratado, a pele bem bonita. É bem importante, mesmo que você tenha pele oleosa, aplicar, tá? Hidratante. E depois eu escovo o dentinho e volto para o computador. Às vezes eu passo a madrugada inteira editando. Nesse dia eu estava muito cansada, não passei a madruga. Mas eu editei um pouquinho, eu sempre edito. Pelo menos metade do vídeo se eu estiver muito cansada. Para deixar alguma coisinha já pronta aí. E depois de editar um pouco, editar tudo, eu desligo o computador. Às vezes quando eu deixo o vídeo editando todo, eu deixo ele salvando aí e vou dormir. E depois eu vou começar a me arrumar. Ligo a minha abajur e desligo a luz forte do quarto, né? Para ficar aquele climinha já de sono. Vou arrumando minha cama. Colocar o vício do salado ao meu lado. E esse é o momento que eu sempre, todos os dias, todas as noites, eu me ajoelho e vou orar. Vou agradecer a Deus pelo dia. Fazer as minhas orações, meus agradecimentos. Realmente assim, agradecer gente pela vida, por acordar, por ter alimento, por ter um teto, sabe? Coisas simples, mas que são tão importantes que a gente não tem noção, né? E aí depois eu vou dormir, jogo o cabelo todo para trás. Vocês já sabem, né? Como eu amo dormir. E aí eu vou chamar o boy que a gente está fazendo um estudo bíblico juntos. E aí eu chamo ele enquanto vou esperando ele voltar. Eu vou olhando o meu Instagram, vou olhando os comentários de vocês. Vou responder no direct também. E aí o boy volta para a gente fazer o estudo, né? Chegou. A gente vai lá e faz junto. Eu uso esse app bíblia da YouVersion. E aí a gente está fazendo esse estudo aí. Tem o devocional, depois tem a leitura da palavra. E no final eu sempre pergunto o que é que a gente entendeu com aquilo, o que é que Deus está falando para a gente. E a gente sempre coloca lá nossa mensagem, um para o outro também. E pronto. E aí eu termino tudo. Guardo o celular do meu lado. Eu fico olhando um pouquinho até dar sono. E aí eu vou dormir. É basicamente assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Esse mês está tendo um vídeo novo todos os dias. Então eu aguardo vocês por aqui, tá bom? Beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!